Fala pessoal, tudo bom? Marlon Lima aqui com o Soda Protege Mais e eu vou trazer 5 dicas para você que vai pegar a estrada. Dica 1. Cheque faróis, laterna e pisca. Nada de ser pego pela polícia rodoviária, não é? Dica número 2. Conferir também sempre os limpa dores para a brisa. Se tiver ressecado, troca logo. E outra coisa, vamos conferir também o reservatório de água. Olha isso aqui. Um herói disfarçado. Calibre-o sempre. Afinal, a gente nunca sabe quando vai precisar. Já o quente de emergência é essencial. Macaco, chave de roda e triângulo. Pode ter certeza que na estrada, esses aqui são seus melhores amigos. Ah, e o enxeretor. O que muita gente sabe é que não é mais obrigatório rodar com ele. O que as pessoas não sabem é que se você optar a rodar com ele e ele estiver vencido, pode lhe dar até uma multa. Valeu galera, espero que vocês tenham gostado da dica. Boa viagem, feliz ano novo e até a próxima. Boa viagem, feliz ano novo e até a próxima.